Olá pessoal, eu sou JM do canal Na Real, estou aqui hoje para encher seu saco. É mais um vídeo que eu vou fazer e nesse dia eu vou tratar do tema amizade. Eu não poderia manifestar ou me pronunciar em relação a esse assunto sem colocar minhas amizades, meus amigos como referência. E como são bastantes, eu não poderia também apresentar aqui na nossa tela da verdade do canal Na Real. Eu não poderia colocar todos por estarem espalhados, por serem dispersos, por serem muitos e por estar de certa forma distante. Eu vou colocar alguns desses amigos para representar nesse momento todos os outros que não puderam estar participando desse momento. Ok? Eu fiz o desafio para que me cedessem suas imagens, porque eu senti a necessidade de contar para o mundo inteiro o quanto essas pessoas são especiais para mim. E enquanto eu falo, eu vou apresentar para vocês uns 10% ou uns 5% dos meus amigos assim mais chegados. Para vocês, meus queridos, minhas queridas, que fazem parte do meu círculo de amizade, saiba que o fato de você aparecer na minha tela significa que você é uma pessoa que eu gosto muito. Tenho por você um carinho enorme, um respeito muito grande, uma amizade fraterna, incrivelmente especial e por que não dizer que isso de fato é amor. Eu posso amar os meus amigos, porque está escrito, amarás o teu próximo como a ti mesmo e orar para aqueles que te perseguem. Olha, Deus disse que não é bom que tenhamos muitos amigos, mas Ele diz que há amigos que são mais chegados que um irmão. E aí você pode tirar suas próprias conclusões a respeito dos seus amigos, de como vocês se relacionam, ok? No ano de 2016, quando eu decidi criar o canal na Real, eu imaginei que em primeiro plano, minhas amizades. Hoje, estamos completando um ano de canal, crescendo graças a Deus e a sua participação também, mas eu ainda não tenho um referencial, um tema específico. Então, o meu canal trata de todos os assuntos, de todas as coisas e eu sempre estou aí desafiando os meus amigos para participarem comigo, mandando perguntas, fazendo comentário, compartilhando, você já sabe como é que isso funciona. Quando eu desafiei a mim a emprestarem suas imagens e para que eu colocasse no canal e aqui na tela, todas as pessoas e pessoas do mundo inteiro pudessem vê-los, eu fiquei muito surpreso, porque essa coisa de amigo é muito complicada. Porque quando você tem muitos amigos, eu até digo o seguinte, você tem muitos problemas, porque quando alguém compartilha o seu problema com você, você passa a fazer parte daquela situação e aquela situação passa a fazer parte da sua vida e você não tem como escapar disso. Então, de certa forma, seria até bom se a gente não tivesse amigos. Mas o que fazer da nossa vida, qual é o sentido que isso teria viver se nós não tivéssemos essa dádiva divina de que é fazer amizades? Eu tenho o privilégio de ter, em decorrer de toda a minha vida, ter feito muitas amizades. Algumas pessoas pensam que eu sou uma pessoa muito bacana, muito isso, muito aquilo. Eu falei com uma amiga minha recentemente que de uma escala de 0 a 10, minha tolerância talvez seja 3%. E aí você que acha que eu sou o cara mansinho, o cara tranquilo, o cara super bem, imagino que você ainda não me conheça. Mas os meus amigos de verdade sabem o quanto eu sou uma pessoa que respeito o espaço alheio, o quanto eu sou uma pessoa que me importo com os meus amigos, o quanto eu me preocupo com os meus amigos e estou à disposição de cada um deles para que, no que eu puder ser útil, tenha toda a certeza do mundo, eu não vou me negar a ser. Mas, no decorrer da vida, a gente sabe que tem amigos de todos os tipos. E tem amigos que levam a vida inteira do seu lado e você não sabe de fato quem ele é. E eu digo o seguinte, que isso acontece quando o seu amigo não é capaz de tirar a máscara. Você, por um acaso, tem algum amigo que usa máscara? Por quanto tempo? E eu vou mandar um conselho para você. Se você tem amigo que usa máscara, então se saia dessa relação de amizade, porque isso não é legal. Amigo é cúmplice, amigo é confidente, amigos são para todas as horas, não só para as horas boas, não só para as horas legais, mas também, especialmente, se reconhece o amigo na diversidade, na dificuldade, na hora em que o bicho pega, aí é que você vai saber de fato quem está do seu lado. Imagino que alguns de vocês já tenham feito amizades em qualquer canto, em qualquer lugar, por causa de um sorriso, por causa de um bom papo, por causa... Tem pessoas que fazem amizade por causa do dinheiro alheio, por causa dos bens que a pessoa possui, por causa do título que a pessoa possui, pelo desempenho social que a pessoa tem. E aí se criam aí determinados grupos de fanáticos, que são aqueles amigos que acham que você é uma propriedade deles. Você tem esse tipo de amizade? Eu tenho. Acredito que muita gente tem esse tipo de amizade. Portanto, eu digo o seguinte, não é uma amizade legal. Eu já perdi amigos e amigas porque cheguei à conclusão de que amizades egoístas não devem permanecer no meu currículo por muito tempo, mas ter amigos é muito difícil. Eu já tive amigos o seguinte, que eu frequentava a casa delas toda semana e durante anos, sei lá, 4 anos, 5 anos, 8 anos, as pessoas nunca me visitaram. Mas na semana que eu não aparecia na casa deles, eu levava o esculacho. Poxa, peraí, eu fiquei pensando, por que não me visitam? Por que não vão na minha casa? Por que não me visitam para a gente jogar a conversa fora? Eu venho todo dia, parece que eu tenho a obrigação de fazer isso. Mas eu acredito que a amizade deve ser recíproca. Amizade não tem que ser egoísta. Amizade não é só vem a nós e ao vosso reino nada. Essa coisa de amizade é um negócio muito complicado. Muito complicado. É tão complicado que quando o seu amigo ou sua amiga usa a máscara, fica difícil você saber se esse é de fato o seu amigo ou o seu pior inimigo. Então tome muito cuidado em relação a isso. Davi, certa vez, aquele Davi que matou o Golias, o gigante Golias, Certa vez ele disse, quem me dera que os meus inimigos fossem aqueles lá de fora, porque assim, dos quais eu poderia me defender, os meus inimigos comem no prato junto comigo. E destes não tem como eu me defender. E aí você percebe que é muito complicado, porque nem todos os amigos que se dizem seus amigos, são de fato os seus amigos. A necessidade de se fazer uma espécie de reciclagem. E aí eu digo o seguinte, O meu amigo que me chama para usar droga? Cara, isso não é meu amigo, porque droga mata. Tá ligado? Droga mata, caramba! Ah, mas precisamos fazer a cabeça? Cara, eu já nasci de cabeça feita, meu irmão. Vamos fazer cabeça de quê, ô seu noiado? Que tipo de amizade é essa que me chama para a morte? Ora, fuma aí, fuma aí o cacete, rapaz. Você que tem os seus amigos, faça uma reciclagem em relação às suas amizades sempre, porque você é a única pessoa que é mais qualificada para poder fazer esse tipo de reciclagem. Na diversidade, na dificuldade, é que você encontra amigos mais chegados que um irmão. O cara que te convida para roubar, o cara que te convida para fumar, para usar droga, para ingerir álcool, para dirigir alcoolizado. Um cara desse, meu, não tem nem amor próprio. Quanto mais amor por sua vida, por você. Então, que tipo de amizade é essa? Saiba a diferença entre relações sociais e amizades de verdade. Então, eu vim fazer aqui esse comentário hoje, porque eu tenho amizades que me ajudam no meu dia a dia. E, assim, essas ajudas, gente, não precisa ser a pessoa estar lá na minha casa, me bajulando o tempo todo. Não, mano, eu tenho amigos que eu nunca vi na minha vida. São amigos que eu conheci pelo Facebook, pelo WhatsApp. São amigos que estão aí nas redes sociais que eu nunca vi. Mas são pessoas que me conquistaram de tal maneira que eu tenho uma afinidade tão grande, um respeito, que quando elas não aparecem, me dá uma saudade, cara. Sabe? Sinto uma falta enorme de vocês, tá? Por isso é que eu pedi a autorização de vocês para usar vocês aqui no meu canal para mostrar para o mundo e todo que vocês que estão aqui sendo representados, estão também representando todos aqueles que não puderam, de alguma maneira, e não se zangue, tá? Se você não vê a sua foto aqui, é porque aconteceu algum imprevisto. Ou então, você não me deu a autorização para usar a sua imagem. De qualquer forma, saiba que eu tenho um carinho, uma admiração enorme por você, tá? Mas esses meus amigos queridos aqui estão representando, em especial, todos aqueles que, de fato, têm esse carinho e essa admiração por mim. Muito obrigado! Em 2016, foi o ano em que foi muito rico em relação à aprendizagem para a minha vida, foi muito rico em relação a esse conceito, a amizade, a essa qualidade incrível que o ser humano tem, a esse dom incrível que é a amizade. E eu sou um privilegiado. Ter a sua amizade me faz um bem tão grande que você não tem ideia. Portanto, que fique registrado nesse momento. Quer estejam passando aqui no telão ou não, o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito e o meu desejo sincero é de que você, não só em 2017, mas em toda a sua vida, receba chuvas de bênção, milhares de coisas incríveis que você deseja, toda a felicidade possível que for capaz de você conquistar. Que você seja uma pessoa cheia e realizada, muito feliz, muito feliz mesmo. Parabéns para você e um feliz 2017. É o meu desejo sincero e um beijo carinhoso. Fica com Deus e vamos que vamos. É isso aí, galera. Vamos lá. Música 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 Música